Todo mundo não, só um damas Ai meu deus Ai meu deus Ai 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 Eu tô cheio só com a Rive Com a Rive A Rive aqui A Rive aqui A Rive não Eu tô aqui ó Eu tô me mantendo como isca aqui ó Eu vou botar... Ah não tem como eu botar a base Eu não ganhei nenhuma assistência Mas na minha vida né Morri ali Eu tô sentindo que vai ferrar né Fiz tá 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 Fudeu morri 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 E olha minha vida mano Eu não quero cura Eu não quero cura Eu vou fazer Não começa não otário Ah vai bora começar logo Essa era a ideia Era a ideia Ah que ideia Mano sério eu só jogo de ramos nesse modo Meu deus tem muito que me ajuda Ah você ferrou Eu morri Ah tô chegando então Socorro meu deus Tô chegando tu vai morrer sério Eu morro Ah é Olha o tanto de gente Mano bora focar o objetivo Bora eu acho que essa é a missão viu Nós que é tanha que foca muito mais o objetivo Eu vou nesse aqui ó Vai nesse aqui vai nesse aqui que eu tô pegando E tu tá onde? Opa Aqui ó Aqui ó Eu fui ludibriado Eu fui ludibriado Eu fui ludibriado Eu fui ludibriado Vocês foram ludibriados por mim otários Vai vai você aí e o cara ali Aí dá aí Não 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 Oh 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 Meu武ibri desde a Saison Eu estou sendo buscada aqui Viva ou morta AI 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 Eu ganhei o tár posto aqui O tár isüt gay Eu soldei um ato Me respeita Tu vai morrer Vou ter todo mundo O bagulho é doido mesmo Nossa mano Nossa Yes Minha vida Eita! Eu tô semanando! Morreu! Pega o bagunha de cura! Vai lá! Vai aqui! Vai lá onde que eu tô pegando! Vai nem onde que eu tô pegando! Vai rápido e corre! Pega e corre! Vai rápido e corre! foge, foge! Não dói na vida! Vai filho, me salva! Me ajuda, me louva! Me louve! Os caras tão andando junto, bora andar junto também. Pera, eu tinha que andar junto, que chato. Tá, bora andar junto, vai. A gente tá perdendo pra ele. Tô chegando time, calma! Não! Eu não matei! Eu falei que eu vou matar? Cheguei a destruição! Cheguei fazendo destruição! O Wagner vai ficar? Eu tratei! Aiei! Aqui! Ah, bota! Se eu tivesse... O meu objetivo aqui nesse jogo não é matar, mano. O meu objetivo é sobreviver ao abate. BUM! Cusão! Vem, vem, vem! Ajuda! Ajuda! Caramba! Ah, é! Lago lá! Tá com 200 de fio, tá lá dentro, tá? Eu tô! Cusão! Cusão! Fui saudade, mas eu acredito com nada. Nem dei hit! Uhuu! Só não dá pra mim, mano! Porque eu não... Não sei pra nada esse vídeo aqui. Oi? Aiei! Lago, lagou, lagou, tudo! Lago, tudo, lagou, tudo! O bagulho não é matar, é conseguir os objetivos. Mas matar dá ponto! Mas dá um! Porque o objetivo dá três! Mata, 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 mata! Errou! Ajuda aqui! Perda ele! Boa! Agora pode que tem um tomadão ali, tem um bichão! Ah... Sério que tu matou? Eu que dei mais dan dele. Vamos pra eu matei. Também me pergunto. Calma, Kelvin! Eu tô chegando, Kelvin! Calma! Eu já morri, a gente tem um bichão ali balançando. E tem um bichão... A gente tá perdendo! Mano, tem um bichão com o topo do outro lado. Meu Deus! Olha a zebra! Olha a zebra! Oi, 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 oi! Gente, oi, gente! Aiei, o meu objetivo era fazer eles não pegarem. Só que eles pegaram. Foi uma incrível, longa coincidência. E eu morri. Ah... Me desculpa pela minha internet. Tá uma bosta esses dias. É porque é São João e São João é... Será que sabe? É beatbox junino aqui. É o famoso... Tutsu, Tutsu, quero ver. Vê aí! Mais maluco! Calma, calma! Não morre! Aiei! 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 Morri! Eu tô 2 barra 6 é por causa do lag! O povo tá vendo aqui que ele tá mais lagado que em tudo. Alô, calma? Oi. Aiei! Mano, a gente passou do lado deles aqui. Eu só tô pegando o objetivo. Na primeira... Eu só marquei 18 pontos. E é bom que eu sou rápido, eu posso receber... Nossa! Aqui eu olhei tudo, tio! Aqui é o Rei do Engibre! Aiei! Deixa pra lá! Agora... Comecei a jogar agora, entendeu? Entendão? Entendão? É... Uma sorte que tem amarelo! Não! Não! Você não vai pegar esse objetivo! Você tá vendo que o lag... Não tá deixando eu matar o pessoal! Eu quero tanto comer um pastel, mano! Não vem aqui, não! Eu quero comer um pastel! Vai lá, vai lá no bot! Vai lá no bot! Calma, calma! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Nossa! Eu acho que tenho até os... Trons do tirado! Ai, quase que eu mato! Quem ficou? Aenri agora? Ele é o ascendente filhão! Ai meu jesus! Eu mesmo sabe que essa brilhante não dá mesmo! Eu não sei nem que item que eu faço! Ai meu jesus! Ela liberou a gente! Ela só tem mago! Meu jesus! Não, Deus do céu! É, entrou não! Sério, não! Vocês tão vendo que roubaram? Oi? Eu não tenho um... Não! Não! Não vai ficar na banca! Agora acabou aqui não! Ah, mano! Não dá, oh! Hum! Não dá! Ah! Não rola não! Olha a porra do bicho pegando nosso bagulho! Não dá! Não é?! Vai! Claro, claro! Quanto é que esse bagulho... E Que ó prchemistry? vai vambado vambado desisto mano eu passo muito odio nesse jogo nesse modo André André vamos vamos se pegar no copo Ninguém domina o objetivo não meu deus ae eu não peguei a bosta meu deus foi quem se descobriu foi o vizinho gente já aparece pegou sério isso? é sério isso? boa boa olha só ele vai vai que você soa não eu soro mano o problema é seguir o problema é seguir o problema é seguir a galera o problema é seguir sozinho Porque só a 3 eu tenho certeza que não tinha Será 2 Mentira, mano Eu não peguei Depois é como eu vi Eu fiz a mesma coisa que eu já fiz Boom Era roubo-me aqui Olha a minha vida que eu perdi Não, é Aqui, ó Eu morro filhos Calma, calma Vai Não Não Eu ia matar Faltou 1 segundo pro Melquia Se eu tivesse Melquia eu matasse Domine isso aqui, pelo amor de Jeová Domine essa porra Não Dominei um objetivo melhor que Kill Meu Deus Tem um olhar branco indo pra ir por baixo Calma, Vlad A gente sobrevive Olha a vida de olho, Vlad Olha a vida de olho, Vlad Ninguém me ajuda Não, ninguém Ai, ó Hum Agora vai pegar o teste aí, como Agora vai pegar o teste aí, como Não é Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu, porquê ela, porquê ela, porquê ela? Meu Deus, por que vocês não viram antes? Me diga. Eu tava com dificuldade de vida, tá? Será não me levantar. Tá bom, não tem uma mag nesse modo. Não tem um monte de boca aqui. Ah, não. Será que ele recebeu e, ó... Vamos nessa, maluco! Segura aí. Que eu tô dominando aqui. Eu vou pegar o... Boa! De novo esse fim, por favor. Vou pegar o objetivo ali. A gata tá no meu pé. Tamo se igualando a eles. Pega o objetivo, pega o objetivo. Ae, pega aí. Eu vou morrer. Nossa, eu te salvei, mano. Eu te salvei muito lindo. Salvar é uma coisa, matar é outra. Nossa, que bagulho foi esse? Onde foi essa? O que eu tô indo? O louco! Achou que viramos. Vamos! Bum! Deixa eu guardar aqui o... Ah... Ele assistiu. Bora, bora pegar a bichinha aqui agora. Vem um aqui e um lá. Vai no outro, vai no outro. Vem um aqui e um lá. Um aqui e um lá. Oi. Um aqui e um aqui. É... Tem que entender as fé... Mas só a chique, a maré é. Vai, 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 vai! Ai meu Deus! Ô o Valeu falou! Nossa! Você é uma boa pessoa viu! Eu to tentando... Aqui eu, aqui eu! Fugindo! Ai eu! Não ajuda não! Dá a coroa! Sai! Pega! 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 Oh! Devei demais! Não! Ajuda! Vai! Ajuda! Vai! Boa! Nossa! Tá chupo! Tem ali a barulha do frio! Oi! Não vai! Deixa eu ver! Uh! Oi! Pega! Olha! Olha! então, esse bicho aqui é AP ou B? Oi! esse bicho aqui é AP ou AD? eu acho que ele é AP bora lá mano, dá pra ganhar dá pra ganhar mano, dá pra ganhar oi? oi dá pra ganhar mano, dá pra ganhar ó bora aí, braço aqui vem aqui, vem aqui, os caras que eu vi vem desce desce não vem arrombar, ai chegou uma em chegou uma em que não fodeu 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 o bagulho me prendeu errou, ele errou errou feio, errou rude opa nossa dibrou, dibrou dibrou moleque ah, morri, quase matavam quase matavam esse cara dibrou muito dibrou mano, eu só morri porque eu tô sem eu tô com lag mano eu só morri porque tu faz aham é pior que é verdade eu só morri porque eles não eles não falta um tiquinho de nada pra gente ganhar tem que dominar, eles não estão dominando o objetivo isso é bom tá bom que você fez isso tá bom que você fez isso vamos nesse daqui vai 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 roubei 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 eu fiz de novo meu deus mas isso é ruim meu bicho mas é OP olha isso meu bela outra caralho toda disso é é é é é tem uma aqui tem uma aqui tem uma aqui 9 pontos mano a gente vai ganhar isso caralho eu tô gravando ainda bem eu falei meus inscritos me falaram pra eu não parar de gravar porque nós estamos gravando aqui 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 meu deus boa isso vai vai que é tua eu tô indo eu tô indo eu tô indo só que não ou sim não pega 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 eu tô te dando cobertura eu tô te dando cobertura eu vou lá naquele outro eu já tô indo lá vai no outro lado eu moro filho bora lá bora lá que você eu te protejo eu te protejo eu te protejo eu te protejo pega 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 tu pega tu pera aí vai demorar um pouquinho aqui calma eu acho que eu não morro aqui não nao eu tanto que eu passei aqui é de boa tô de braii só caiu olé 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 calma vem aqui perto vem aqui perto vem aqui perto não vem só que foi não foi da fora, dá fora é é mas so porta 1 mano mano não dá de jeito senão que eu to morto não dá de jeito Espera 20 segundos! Não dá GG não! Ah mentira que eu morri! Não, ela usou o bagulho! Espera ai pra aparecer! Eu não vou aparecer! Ah eu vou sim! Porra! Nossa! Nossa moleque! Então chumei! Olha ali, olha!